São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. O nome completo deste santo é Sofrônio Eusébio Jerônimo. Sua cidade natal é Istridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento, mas deve ser por volta de 347. De família cristã e rica, Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali, deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Transferiu-se para Aquileia, onde passou a fazer parte de uma comunidade de Assetas. Algum tempo depois, deixou a comunidade. Decepcionado pelas inimizades surgidas naquele ambiente, partiu para o Oriente. Deteve-se em Tréveres, retornou à Istridão e partiu novamente. Permaneceu alguns anos em Antioquia, onde aperfeiçoou seus conhecimentos em língua grega. Depois, se retirou como iremita para o deserto de Calcis, ao sul de Alepo. Por quatro anos, dedicou-se totalmente ao estudo, aprendeu o hebraico e transcreveu os códigos e escritos dos padres da igreja. Foram anos de meditação, solidão e intensa leitura da Palavra de Deus, que o levaram a refletir sobre a disparidade entre a mentalidade pagã e a vida cristã. Decepcionado pelas diatribes dos anacoretas, provocadas pela doutrina ariana, retornou à Antioquia, onde foi ordenado sacerdote em 379. A seguir, mudou-se para Constantinopla, onde continuou a estudar grego, sobre a orientação de São Gregório Nazianzeno, secretário pessoal do Papa Damaso. Em 382, Jérôme foi a Roma para participar de um encontro convocado pelo Papa Damaso sobre o cisma de Antioquia. Conhecido pela sua fama de aceta e erudito, o pontífice o escolheu como um secretário pessoal e conselheiro. Assim, o convidou para fazer uma nova tradução dos textos bíblicos em latim. Na urbe, Jérôme também criou um circo bíblico, do qual participaram matronas da nobreza romana, que queriam aprofundar o estudo das escrituras, desejosa de seguir o caminho da perfeição cristã e praticar a palavra de Deus. Por isso, escolheram Jérôme como mestre e diretor espiritual. Porém, seu rigor moral não era compartilhado pelo clero e suas regras sugeridas às suas discípulas eram consideradas muito severas. Jérôme não era bem visto por muitos. Por causa da sua divergência e temperamento agressivo, como também por condenar vícios e hipocrisias, muitas vezes, era até polêmico com sábios eruditos. Por isso, depois da morte do Papa Damaso, decidiu voltar para o Oriente. Em agosto de 385, embarcou em Óstia, com destino à Terra Santa, acompanhada por alguns de seus monges e um grupo de seguidores, inclusive a nobre Paula com sua filha Eustóquia. Começou, assim, sua peregrinação, que o levou ao Egito e, depois, a Belém, onde abria uma escola, oferecendo seus ensinamentos gratuitamente. Graças à generosidade de Paula, foram construídos dois mosteiros, um masculino e um feminino, e uma hospedagem para viajantes que visitavam os lugares santos. Retiro em Belém. Jerônimo passou o resto de sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à palavra de Deus, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420. Este santo homem, impietuoso e, muitas vezes, polêmico e divergente, era odiado, mas também muito querido. Não era fácil dialogar com ele, porém deu uma contribuição ao cristianismo, com seu testemunho de vida e seus numerosos escritos. Com efeito, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Traduziu os Evangelhos do Grego e o Antigo Testamento do Hebraico. Ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja de Língua Latina. A palavra de Deus, que ele tanto estudou e interpretou, também foi vivida concretamente, disse Bento XVI, que dedicou duas catequeses a Jerônimo, nas audiências gerais, de 7 e 14 de novembro de 2007. Seus ensinamentos e obras, o que podemos aprender de São Jerônimo? Parece-me, sobretudo, o seguinte. Amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura é importante, hoje, que os cristãos vivam em contato, em diálogo pessoal com a palavra de Deus, que nos foi dada pela Sagrada Escritura. Essa palavra também constrói comunidades que constituem a Igreja. Logo, devemos lê-la em comunhão com a Igreja viva. São Jerônimo é um dos quatro padres da Igreja Ocidental, além dos santos Ambrócio, Agostinho e Gregório Magno, proclamado doutor da Igreja em 1567, por Pio V. Ainda hoje, podemos contar com seus comentários, homilias, epístolas, tratados, obras historiográficas e ageográficas, entre as quais sua famosa Devírus Ilustribus, biografias de 135 autores, de maioria cristã, mas também de judeus e pagãos. Isso demonstra quanto a cultura cristã era uma verdadeira cultura, digna de ser comparada com a clássica. Não podemos esquecer também a sua obra Chronicon, uma tradução e re-elaboração em latim daquela obra do grego perdida por Eusébio de Cesareia, sobre a narração da história universal, entre dados reais e mitos, desde o nascimento de Abraão até o ano 325. Enfim, suas muitas epístolas ricas de ensinamentos e cuidadosos conselhos que revelam sua profunda espiritualidade. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Texto extraído do site Vatican News. Intercedei por todos nós, São Jerônimo. Você gostou deste vídeo? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, literatura, música, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, uma própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome. pergunta, que paga imposto Obrigado.